Como você me expecta a mudar? E se você sabe? As coisas que eles disseram Brasil Carnaval Música Oi galera Tudo bem Agora Hoje Estamos de volta com a parte 2 de Brasil Carnaval Música Agora, se você não assistiu a parte 1 Você pode assistir a parte 1 se quiser Ou você pode assistir a parte 1 primeiro Mas eu recomendo assistir a parte 2 Porque, você sabe? Por que não, mano? Mas, nós estamos mostrando 3 mais músicas Hits do Carnaval Brasil Então, mano, a última vez foi muito divertido Eu tive um ótimo momento Então, nós temos 3 mais hoje Então, você sabe o que vamos fazer, certo? Vamos entrar em... Mas... Essa reação A primeira música É... Do... Do MC... Do MC... G15 Do... 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 Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Um grande música, por favor Sim 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 Eu preciso te ter Eu preciso te ter Pai Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha E a sua presença Me deu onda O que está acontecendo no vídeo, mano? O que está acontecendo aqui, mano? Jesus, espere! Espera! Ok, ok! Isso parece diferente das outras, mano! O que é que? O que é que? O que é que? O que você está dizendo para entender a música. Então talvez eu deveria ouvir isso com líricas inglesas, mas... Oh não! Isso parece uma história, mano! Que vontade de te ter, garota! Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama? O pai te ama? O pai te ama? O pai te ama? Eu amo quando tem... Eu acho que tem uma coisa de história, tipo quando o vídeo tem algo que está acontecendo, mano! Eu realmente gosto disso, mano! Bom vídeo! Bom vídeo! Tchau! 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 Alguien nos comentários, por favor, explic cuadra o que está dizendo esta música. Eu até posso ver o que está dizendo no vídeo. Mas alguém por favor, peraça e tipo... Tipo... É sobre a menina? Tipo... Alguien nos comentários, mano! Eu realmente, realmente, aprecio isso, mano! Oh! Oh! Ah, cara, aquele bat, eu amo isso! Ok, então... Isso foi... Dionda. Então, tem uma coisa que está acontecendo na música, mano. Então, se pudéssemos tentar explicar isso em comentários para mim. Porque, sim... Eu não tinha liricas de inglês para essa, porque eu não deixo meu título saber. Nós só vimos. E, eu sei, isso parece muito diferente... Isso é funk, certo? Parece diferente das outras que nós ouvimos. Mas, eu gostei, eu gostei. Eu vou dar uma 8 de 10. Muito interessante, mano. Mas, por favor, por favor, explique mais sobre o que é essa música nos comentários. Então, mano. O próximo é... Wesley Safadão. Safadão. É você ou você? Safadão. Eu não sei. Mas, mano. Esse cara estava no... Um... Eu não sei. Mas, um... Eu não sei. Mas, é muito bom. Então, mano. Nós temos uma música de ele chamada... Cara... Não. Cama? Não. Sim... Cama roto. Tamo roto. Wesley Safadão. Vamos. Vamos. Vamos em... Essa reação. Ok. Yo, ele parece diferente mano. Espera. Ele tem o seu cabelo de trás mano. Ele parece muito diferente. Aqui vamos. Não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir para voltar. Vamos Wesley. Sim. Ele parece muito diferente nesse vídeo. Jesus. Ok. Sim senhor. Vai. 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 Viva. Viva. Vamos. Oh mano, isso tem um ritmo para ele mano, isso tem uma espalha para ele mano. Mano, eu perdi meu pedaço. Um, Wesley mano, eu amo essa derrota aqui, pera, 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 pera. Isso tem um tipo de vibe, tipo esse mano, vai fazer você mover suas pernas. Tipo assim, frio. Agora! Yo Spider-Man, Jesus mano, meu câncer é frio Spider-Man. Mano, eu amo isso mano. O que do diabo? Esse cara caiu no palco e agora ele está sendo carregado como Deus mano. Mano. Ok. Oh, isso é super. Oh, isso é super. Oh. Ah, isso é super. Ah, isso é super. Ah, isso é super. Mano, meu cara sabe, ele sabe como fazer eu dançar mano, ele sabe o código secreto. Espere, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Os trombones, mano. Eu só estou assistindo o vídeo também, mano. Meu Deus! Hum... Mano, eu não sei o que é, mas essa música, ela me faz dançar mano, eu quero dizer, eu sei que é o que é feito, mas é só... Eu não sei como você pode ouvir esse tipo de música e não dançar. Tipo, é realmente, realmente, tem aquele tipo de... Entra! Tipo, desce e dança comigo. Tipo, literalmente está dizendo isso para mim. Tipo, isso é o que a música está dizendo, está dizendo isso mano, literalmente. Meu Deus! Tipo, tá certo. É mesmo! Come on, Wesley. Yo, mano. Eu gosto disso. Espera, espera. Esse é meu amigo, Leo Santana. Esse é meu... Vamos, bebê. Então, o que foi isso? Wesley. Eu realmente gostei disso. Eu realmente gosto desse estilo, com esse ritmo. Eu realmente gostei disso, mano. Então, eu vou dar isso a 9 de 10. Porque são as melhores que me fazem como... Dança ao ritmo, dança ao ritmo. Você sabe? É o ritmo... Eu não sei o que é, é só o... O sonho do ritmo. E tudo isso, mano. Isso é verdadeiro. Faz você mover as costas, mover as costas, mano. Eu gosto disso, mano. Obrigado, Wesley, cara. Yo, depois de volta com esse cara. Um... Não sei o nome de novo. Pissi Rico. Pissi Rico. Pissi Rico. Pissi Rico? Um... Agora, antes de volta, eu disse que não reconheço... Um... Esse cara. Esse cara. Tipo, no último vídeo que fizemos reação para a música carnival. E depois vocês disseram que ele estava na música com Pablo Vittar. E eu pensei, oh, sim, eu me lembro desse cara. Ele estava na Parabénas. Você sabe? Como foi essa música? Como foi essa música? Como foi essa música? Eu não sei, mas ele estava naquela música, mano. Ah, então, yo, nós temos um outro no lugar dele chamado... Tem... Xenhenhem. Ha, ha! E... Xenhenhem. Não tenho certeza de dizer isso, mas, yo, vamos... Uh... Essa reação. Xenhenhem. Ok. Xenhenhem. A minha balada só acaba quando a cachaça termina. Quando o DJ vai embora. Quando arrasto a mina. Peach! 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 Sim. 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 Eu realmente gosto do sonho desse cara também, mano. Ele tem uma... Não sei. Ele tem uma voz realmente... Eu acho que uma voz distinta. Tipo... Eu gosto da sua voz, mano. Uma voz muito boa, mano. O que é isso? OK. É! Tchau, tem muitas peças que se torna hoje, mano. Tem muitas peças que se torna, mano. Ok, ok. Ok. Eu gosto de como ele vai... Ok, eu não sei o que... Ok, eu não sei o que eu vou dizer, como... Obviamente eu não sei o que eu vou dizer, mas eu gosto de como ele vai... Ok, eu gosto de como ele vai... Esses pequenos linhas rápidas, e uma pequena pausa e... E um outro pausa, você sabe? Eu gosto disso, mano. Como, olha, espera. Espera. Assim, espera. O que é que eu digo? O que é que eu digo, mano? É que eu digo no título? Não. Uuuuuh. Mais uma fonda. Já man vencei... Mas... Tudo bom. Espera. Eu só quero falar sobre esse tipo de setembro do vídeo, mano. Pão de árvores me fazem muito feliz, mano. Porque na Inglaterra não temos essas, mano. Porque não é quente. Então quando eu vejo árvores, eu automaticamente penso... Bom, quente, quente, marido azul, sanda, coquetel. Pão de árvores são... incríveis. Mexe comigo agora, menina, que se eu estava frio... hum... Se me traz o amor, nada mais vai me faltar... Uau! Agora essa comemorada... Wiggle! Ei! Depois... 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 Finsa Rico! Essa sai 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 nem. Pinsa Rico! Pinsa Rico! Pinsa ricaoo! Oh! Isso foi tão bonito! Ok! Espere! Espere! Isso foi... Pisa o Rico... Tem... Xen Hen Hen. Eu gostei muito, mano. Foi uma... 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 Vai tocar. Você vai dançar, mano. E, de novo, foi o Wesley. Tem aquele ritmo... Que eu gostaria... Que você tem que dançar com essa, mano. É uma música... Que você dança com... Não sei como você pode ouvir isso... E não, pelo menos, mover assim, mano. Vamos, mano. Eu espero que vocês estão assistindo essa reação... Ou ouvirem essas músicas... Ou, pelo menos, movem assim, mano. Ou, você está sentindo na cama... Como... Como... Apesar de dormir... Me assistindo por algum motivo... Porque... Eu não sei... Obrigado! Subscribe! Mas, de qualquer forma... Eu acho que vamos deixar... Oh! Eu vou dar uma... 8.5 por 10, mano. Ah! Vamos deixar lá ou vamos assistir mais? Você sabe o que? Mas... Eles vão assistir mais. Ah! Ok! O último para esse vídeo... Porque nós fizemos 4 vezes... Mas não temos que fazer 4 vezes... Esta vez. Esta é... Neto LX. E a música é... Godino... Gostoso. Espera, o que significa? Eu acho que eu sei o que essa palavra significa. Gostoso. Eu não me lembro, mas... Vamos entrar... Ah! Esta reação. O último deste vídeo, mano. Neto LX. LX. Ele tem... Mano. Eu sou um gordinho gostoso. O gordinho gostoso... Sou um gordinho gostoso. Eu... Eu não sou friboy, mas sou da moda. A mulherada gosta do papai. Eu não sou friboy, mas sou da moda. A mulherada gosta... A mulherada gosta. Eu não sei o que é, 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 eu acho que é distinto, mas eu não sei o que é, mano. Ele é tipo, ele só tem esse som na sua voz, mano. Eu tenho que lembrar o que significa gostoso, eu me desculpe. O que significa isso de novo, mano? Porque eu sei o que, mas eu não consigo lembrar. Gostoso. Eu me pedi errado, peraí, gostoso, aqui é. É isso. Gostoso? Não. Não, não foi isso, mano. Oh, não, é isso de novo? É isso de novo? Espera. O que significa? O que significa gostoso? Não, eu não sei, é isso? Oh, Deus. Eu só disse... Oh, não. O que significa? O que significa? Ok. Gostoso. Gostoso. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Oh, o que é isso? O que é esse sonho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está comprando um t-shirt, que é dinheiro. Ele gosta de dinheiro, mano. Eu posso ver isso, mano. Jesus, mano. Ele está realmente mostrando o dinheiro, mano. Oh, eles estão ficando brilhantes com ele, mano. Oh! Oh! Eu não sou fribô, mas sou na moda. 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 Yo, eu não gosto dessa música, eu não gosto também, eu quero dizer... Todas essas músicas de estilo, eu vou gostar, porque é tipo, tipo, meu estilo, mano. Essa não é minha favorita do vídeo, eu vou te dizer, não é minha favorita. Oh! Isso é tipo, eu no banheiro pensando que eu posso cantar, mano. Isso é literalmente o que eu faço no banheiro pensando que eu posso cantar, mano. Porque você sabe, no banheiro, tipo, aparentemente, todo mundo só soa bem quando eles cantam. Isso é literalmente uma representação de mim. No banheiro, soa bem. Espera. Uh-uh-uh-uh-uh-uh. Haha! Ele é, tipo, um cabelo lento. Tipo, se eu estivesse olhando para ele como uma garota, ele parece um cabelo lento. Mas ele também é um cabelo, mano. Usando toda essa jewelry e tudo, mano. E ele tem todas as garotas... Mano, esse cara me confusa, mano. Oh! 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 Você está bem, mano? Ok. Adeus! Ok, então foi o... Neto LX Gordando Gustoso. Um interessante. Um interessante. Não foi o meu favorito hoje. Mas ainda tinha um... Um... Um carnaval... Ou um som de dança, mano. E, mano, eu vou dar um 7.5 por 10. Porque realmente não foi o meu favorito hoje. Mas, mano, ainda foi muito bom. Eu acho que o meu favorito era o Wesley Safado. Esse foi muito, muito bom. Me fez dançar. Mas, mano, havia mais reações para mais canais. E, mano... Eu acho que encontrei o meu estilo de música, mano. Eu realmente amo esse estilo de música, mano. Qualquer coisa que me faça dançar, eu vou gostar, mano. Dançar é muito bonito. Então, mano. Essa foi a minha reação a essa. Essa foi a minha reação. Essa foi a minha reação. Essa foi a minha reação. Tem algumas mais canais aqui, eu acho. Um... 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 Um...